Igor Produce Mais uma exclusiva do Igor Produce Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo Pente alongado, cabelinho colorido Ele quer sair comigo, o pente na cintura e o cabelinho colorido Ele é bandido, 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 bandido Então bota, bota, bota que eu vou sarrar no seu fio Então bota, bota, bota que eu vou sarrar no seu fio Então bota, bota, bota que eu vou sarrar no seu fio Então bota, bota, bota que eu vou sarrar no seu fio Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo Pente alongado, cabelinho colorido Põe ele quer sair comigo, o pente na cintura e o cabelinho colorido Ele é bandido, bandido, bandido Ele é bandido, bandido, bandido Então bota, bota, bota que eu vou sarrar no seu Então bota, bota, bota que eu vou sarrar no seu Igor Produce Mais uma exclusiva do Igor Produce Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo Pente alongado, cabelinho colorido Oi, ele quer sair comigo, ele quer sair comigo O pente na cintura e o cabelinho colorido Ele é bandido, bandido, bandido Então bota, bota, bota que eu vou sarrar no seu Então bota, bota, bota que eu vou sarrar no seu Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo Pente alongado, cabelinho colorido Oi, ele quer sair comigo, o pente na cintura e o cabelinho colorido Ele é bandido, bandido, bandido Então bota, bota, bota que eu vou sarrar no seu Então bota, bota, bota que eu vou sarrar no seu Então bota, bota, bota que eu vou usar lá no seu Igor Produce Mais uma exclusiva do Igor Produce O Igor Produce